Música Campeonato Brasileiro X-Combat de Jiu-Jitsu Profissional Vamos conversar agora com o Marcelo da Team Hags, né? Team Hags Canoas Team Hags Canoas É seu primeiro brasileiro? Você já viajou muito? Pelo menos o nosso aqui com certeza é o primeiro, né? É o primeiro campeonato brasileiro de nível nacional Eu só disputei o campeonato gaúcho e estou tentando uma vaga para a Vegas agora em agosto Não merece estar animado para ir lá para a Vegas, né? O que você achou da estrutura aqui, da organização? Muito boa Pode falar a verdade Não, 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 muito boa a estrutura do campeonato Assim, era dentro do esperado, assim Boas lutas, bons combates, adversários duros Você já tinha ganho alguma medalha banhada a ouro 24 quilates, igual essa aqui? Não, não, é a primeira, a primeira medalha banhada a ouro É isso aí Você quer agradecer algum patrocinador? Você está na faixa branca e está começando agora, né? Já tem patrocinador, cara? Não, não, eu treino há um ano e meio com o RAG e Fabiano Aguivara, que é meu primo e técnico E estou procurando qualquer tipo de empresa que queira patrocinar Porque é um esporte bonito e as pessoas não valorizam tanto, assim, né? E daí, assim... Você começou no jiu-jitsu por quê? Você já está na faixa branca agora, já Você deve ter outra profissão, então não é para você ser advogado, né? Então, você cismou assim, não, eu vou treinar, por quê? Meu primo disse, quer emagrecer? Vem lá e treina comigo Me falaram a mesma coisa, cara, me falaram isso aí Eu não emagreci muito, mas depois que eu comecei a competir, eu não parei mais de competir Campeonato Gaúcho, todos os campeonatos regionais aqui do estado, eu estou competindo Você está pontuando, você está competitivo, né? Você está levando a premiação, né? Uhum, isso aí Parabéns, então, cara, obrigado por ter vindo aqui no Brasileiro Paulo Jesus, Campeonato Brasileiro X-Combat Jiu-Jitsu Profissional